Professor, como melhorou minha percepção? Como melhoro minha percepção e tempo certinho das trocas de acordes nas músicas? Às vezes, as músicas simples, eu atraso o compasso ou antecipo. E antecipo o andamento. Aí fica fora. Isso me incomoda, já que tem uma boa técnica. A sua percepção, a percepção não tem outra alternativa, a não ser você ouvir, você trabalhar isso. Se você não trabalhar, sentir o que você está fazendo, a sonoridade, a percepção não vem. Só para você ter uma ideia, a faculdade de música dura cinco anos e mais um ou dois de pós-graduação e coisas parecidas e tal. Então, na verdade, sete anos você fica numa faculdade. Sabe quando a gente começa a estudar percepção? No segundo ano de faculdade. Porque o primeiro ano a gente ainda não tem o nosso ouvido preparado para a percepção. Então, para você ver, para melhorar a sua percepção, só o tempo vai dizer. Porque eu, na verdade, eu também... Quando eu comecei a tocar cavaquinho, eu não conseguia tirar um solinho, né? Eu não conseguia tirar o do ré, mi fá. E isso, com o passar do tempo, foi melhorando. E não foi no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Foi lá para o sexto, sétimo ano que eu comecei, depois de tocar cava, que eu comecei... O meu ouvido começou a desenvolver. Porque cada pessoa tem uns que desenvolvem mais rápido, tem outros que não. Mas a percepção, para melhorar, é só você ir fazendo, ir ouvindo, ir analisando as coisas. Eu sei que isso te incomoda quando você sai fora do ritmo, ou sai correndo demais da música, ou fica muito lento. Isso aí é normal, acontece muito. Até eu, se eu não prestar muita atenção, às vezes saio fora. Por isso que um músico profissional, quando ele vai gravar, ele já tem toda a base, né? O do metrônomo, ele tem a base da bateria. Porque senão ele não consegue gravar sem o andamento certinho da música, tá? Então você não está errado, você está dentro do padrão, tá ok? Abraço. Nessa união que faz o povo Sambar e cantar Vila ou Potela Mocidade ou Cabo Sul Palmas pro salgueiro Pra mangueira Beija-flor Caprichosamente Coração se revelou Se fez guerreiro imperial Cacique é carnaval E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba valer Deito e rolo no prazer E no calor Dos salões Esqueço a vida Samba valer Deito e rolo no Hoje é um grande dia Hoje é um grande dia